Onde que eu tô aqui? Deu um miguézinho ali que o tempo bugou e me soltaram, se foda, agora a parada é sinistra, agora como é que eu vou sair dessa desgraça aqui? Vou olhar o tempo, olha lá, sei lá que eu tô preso ainda, como é que eu vou sair daqui, velho? Policial desgraçado, será que tem alguma coisa aberta ali? Não tem dinheiro na temer, deixa eu ver... Tem que abrir a carteira, nossa, quatro mil Tem que ligar o policial, cara Vamos ver aqui Só que eu não sei quem é o policial nessa porra Vamos ver se tem como mandar mensagem Vamos ver, cara, não sei quem é o policial nessa porra, o cara me solta e me deixa preso aqui nesse caralho A ideia do cara Essa porra aqui tá aberta O confeito tá aberto? Esse carro aqui é o meu? Não, nem meu não, não tem carro assim não Deixa eu ver Nem meu não Vou colocar cinto Será que esse portão aqui abre? User disconnected from your channel Caralho, velho, vou roubar um carro dentro... Caralho Caralho, vou roubar esse carro, velho Qualquer coisa ele é meu Porra foda é a polícia, cara O cacete, como é que eu vou sair daqui, velho Vou ligar um pra cada um Vou ligar um pra cada um, cara Deixa um policial Alô? Ô, tu é policial, cara? Eu, eu só não vou ouvir você Você sabe quem eu... Ah, caiu a bateria fraca Ô, cacete User left your channel Atende, capeta Como é que eu vou sair dessa porra? Como é que eu vou sair dessa porra? Ô, tu é policial? Sim Cara, eu fui solto Só que eu tô preso aqui dentro da cadeia Ô, caralho Tá, eu vou anunciar aqui É, beleza Nossa, velho, vou roubar Nossa, eu vou roubar esse carro na cara dura, será, velho? Socorro 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 Alô Aqui, ô, socorro Ô, policial Caralho, não é policial, velho Quem é aquela porra ali? Ajuda Alô 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 Alô, me ajuda Alô 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 Oh, eu tô preso aqui dentro da DP e eu já fui solto, tem como alguém vir aqui e abrir o portão? É só tu pular o muro, aperta espaço no muro Não dá não, cara, já tentei A gente já tá na caminha! Beleza! Caralho O iPhone engraçado, tem que passar pra recarregar ele ainda Aê! A polícia está vindo a eles, vamos abrir, nossa eu vou roubar aquele carro ali, falar que é meu que se foda, pô, MS? Oi MS? Você é do exército, cara? Você é policial? Você é policial? Porra abre aqui cara, o portão caralho. Mas eu preciso pegar o emprego pra mim. Ah, não tem como pegar emprego de policial, porra. Tem sim, é só chegar ali e trabalhar. Não cara, aqui não tem nada de policial. Sim, eu não acordo no servidor do mundo aqui, já de policial. Tem que vir até aqui pegar a profissão. Oxe, eu nem sabia disso. Ele vai apresentar aqui. Ah, eu vou disparar. Ah, eu falei que antes dava pra pular esse portão, agora eu não consigo. Acho que ele copta a polícia. Deixa eu ver como é que você conseguiu entrar aqui, caralho. Oxe, como é que esse cara entrou? Se eu quiser, tudo isso, eu não consigo. Não dá pra pular o portão. Não dá pra pular o portão, cara. Vou dar um miguel aqui. É por causa do meu carro, hein Eu não consigo, cara Aperta aí, não vai, não Eu tô apertando aqui, não vai, não Calma aí, calma aí Eu tô com o meu carro aqui, caralho Abriu o portão aí Nossa, que migué, velho Foda-se, alguém aí dentro Meu carro, meu negócio da polícia, velho Tinha um migué, cara meu, que se foda-se Tá ruim pra virar, velho Mas eu não tô a pé mais Só que eu não posso sair do carro, o carro tá aberto Eita porra Vou dar fuga, cara E aí, irmão, e aí, irmão Quer fuga, quer fuga Quer fuga, quer fuga Entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, bora Que porra é essa, velho O cara tá mijando Vambora, vambora, vambora Vou te seguir Nossa, velho, o cara matou o polícia O médico O médico O médico? O médico caiu, não sei se ele matou Ele não pode matar o médico Tem que seguir esse cara, velho Esse carro dele é muito rápido Esse aqui é muito ruim Porra, dois roubos seguidos, velho O médico A bleiben O médico O médico Acho que Ele não flacou Luz O médico Agora a meta, cara, é ir pela contramão achar alguma coisa que se foda agora. Acho que aqui não é contramão. Não, é não. Vamos ver o que deu ali. Achei lá na frente da polícia. Está vindo atrás. Polícia está vindo atrás. Ai, moto capeta. A polícia está vindo atrás. Eu acho que a polícia está vindo atrás. Quando ele está vindo atrás. E agora a polícia está vindo atrás. E agora a polícia está vindo.